Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oi! Tu que se passe agora? Tu não está em que se passe agora. Agora, você está ok? Ma fiança eu não sei, eu não sei se que eu não sei, mas... Você está aliado para muito regardez. Bang, eu acredito que eu não me dizia a siapa. Cepet, tenham-se. Ok, se você quiser que isso, eu vou lutar. Você tem o que você quer me lutar? Essa é a área dos personagens. Não se você não vai lá. o rito o rito o rito o rito Oh, Ah, ah Ah, ah 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 Oh Hello Comandante Comandante Sudah saya bereskan Baik Barang bukti ada pada saya Siap Comandante Tchau, tchau, tchau.